Não! Não! Foi só mais o ápice de novo uma vez? O quê? Aquela do... o refrãozinho da música. Darling, don't never be a mother. Aham. Ah... Eu tô cansada. Vai, só mais um, rapidinho. Mas eu tenho... com a música? É. Tá, peraí. É que vai desde o começo. Quer que já baixe. Tá, peraí que já baixe. Um, pra gente. Um, né? Um, né? Um, tá... Meu pessoal! Espero que fique com a música alguma coisa. Um, né? Um, né? Um, né? Um, né? Um, é? Um, né? Continua, vai. Ah, pare de filmar. 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 Ah, pare de filmar.